Oi pessoal, muito bem com vocês, eu sou a Lino do canal Dicas da Nini e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma moeba com shampoo E gente, essa moeba ela ficou com uma consistência ótima, vocês que me deram essa dica de fazer uma moeba com shampoo, essas coisas Eu pensei assim, fazer tipo, pegar isso, peguei e fiz, fiz um teste e deu certo Então vocês me deram uma ideia e foi muito legal, viu? Obrigada por dar essa ideia de a moeba, viu gente? Quero que vocês deixem aqui nos comentários mais ideias de a moeba, então já deixa o like e se inscreve no canal, então A gente vai precisar de shampoo E também vai precisar de corante, mas o corante é opcional, o que você quiser não usa, mas o que você tiver em casa O que você quiser pode usar também, mas também vai ficar branco, então vai ficar bonito Então vamos começar O primeiro passo é você pegar a coleta de isopor E colocar no recipiente E agora eu vou colocar o shampoo, pode ser qualquer tipo de shampoo, tá gente? Não vamos usar os personagens, né? Não sei, só um shampoo mesmo Então vamos lá Eu não sei que ela vai ficar branco, tá transparente, não vai ficar branco assim, assim Aí você pega a água, coloca ela em outro recipiente E joga um pouco de água Gente, aí muitas pessoas, muitos inscritos falaram aqui nos comentários Pra eu gravar com a moeba do shampoo, que é um ingrediente, né? Uma coisa que você tem em casa Super fácil de encontrar E também aí fica cheiroso e tudo mais Aí eu falo pra cada uma, mas o shampoo Aí eu esqueci que vai ficar com a cola de isopor E ficou muito legal Gente, também essa moeba é super macia E ela também, ó, você aperta assim, ó Ela sai um pouquinho de espuma, olha Ela é bem legal E gente, eu sei que muitas pessoas de vocês vão me perguntar Que dá certo com água Aí eu também fiz um vídeo aqui no canal Que a minha prima Que foi a moeba de... Com água e com a isopor, né? E ela ficou dura Tipo, foi muito rápido Menos de uma horinha, ela ficou dura Uma horinha, eu acho Menos, menos Menos, mais ou menos isso Ela ficou dura Mas essa daqui, ó Ela dura tipo um, dois dias Eu acho que ela dura isso Um, dois dias E ela fica mais macia do que a outra Ela faz espuma, então é legal Muitos de vocês vão me perguntar Pode fazer com cola branca Com cola transparente Com cola, qualquer tipo de cola Só pode usar essa cola aqui Que é de EVA e isopor Olha É super fácil de encontrar Ainda na área E essas coisas, olha Tá, gente? É super fácil de encontrar, tá? É, ó Aí vai estar escrito aqui Tudo isso aí Vem aí E vai dar certo Essa moeba Ela ficou uma cor meio metálica Por causa disso Uma muito legal Essa moeba Faça em casa Essa moeba Ela ficou aqui Uma consistência Muito boa Clique no sininho Pra você receber Todos os meus vídeos Em primeira mão Se inscreve no canal Deixe seu like Beijo Com os vilões Abraço E continue Tchau 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 Obrigado.